Essa palestra veio de encontro que nós precisamos, que é a conscientização. Eu sempre digo, quanto mais procurarmos conscientizar, menos preconceitos iremos ter. E essa palestra abordou temas que são bem polêmicos, como auxiliar de sala de aula, remédios. Então, eu creio que esclareceu bastante dúvidas dos pais, principalmente dos profissionais que atendem essas crianças e adolescentes no município. Hoje, como mãe, o que você sente de mais difícil aqui na cidade e o que facilita também na vida de um autista? Olha, isso eu não vou só falar da cidade, eu vou falar no contexto do Brasil. Falta atendimento para a fase da adolescência e na fase adulta. Porque nós, eu falo eu também, a gente se preocupa muito quando é pequenininho nas terapias, porém eles crescem. E nessa fase da adolescência são poucos profissionais que atendem autista, hiperativo, porque o autismo engloba vários outros transtornos. Então, eu sinto essa necessidade de ter mais profissionais voltados para a fase da adolescência e para a fase adulta. Como é que foi o desenvolvimento do seu filho nessa fase de infância e como é que está sendo nessa transição na adolescência? Então, quando ele começou as terapias, ele tinha quatro anos, que eu tive o meu laudo. Ele apresenta as características desde muito novinho, desde um ano de idade, porém, como o palestrante falou, é sempre alguém da família que alerta, eu não via. Eu via que tinha um pouquinho algo errado, o atraso na fala, mas eu nunca imaginei, nunca nem tinha ouvido falar o que era o autismo. E ele começou as terapias, ele se desenvolveu muito bem, e na fase da adolescência, eu creio que já é uma fase que todo ser humano tem suas dificuldades, ele apresenta um pouco de dificuldades, mas em vista do que era antes das terapias, do que estamos agora, tivemos muito sucesso. Ele desenvolveu a fala, ele se comunica bem, ele é alfabetizado. Então, todo o processo que foi feito, hoje a gente colhe os lucros. Hoje, o que você falaria para as mães que provavelmente têm crianças autistas e ainda sofrem aquele preconceito de não querer aceitar? Não desista, não é fácil. O luto, toda mãe, todo pai, toda família tem aquele luto. Espera passar, mas não desista do seu filho. Mesmo que algum profissional, alguém fale que ele não vai conseguir, ele vai. Pode ser do jeito que a gente se espera, mas ele consegue. Então, não desista, procura tratamento adequado, leve nas terapias, corra atrás do seu filho. Não deixe sem terapia, não deixe sem ir na escola, porque eles só dependem da gente. A palestra também contou com sorteio de brindes, doados por diversos lojistas e pessoas da cidade, como uma forma de agradecimento pela presença do público na palestra. Não desista, não desista, mas há o complexo de abriu. E aí